Como vocês estão? Espero que muito bem, bem-vindo de volta, eu sou a Mia, nesse canal a gente fala de muita make. Hoje eu tenho make do dia-a-dia, que alguma de vocês me pediu aí nos comentários. Compartilha com alguém esse vídeo, se inscreve, já deixa o like pra não se esquecer que me ajuda bastante. Me conta o que vocês acharam da make. Então, pra começar minha make do dia-a-dia, é sempre com a pele muito limpa. Então, se eu não tiver acabado de lavar o rosto, eu sempre venho com um pouquinho de água micelar. Vou pegar um algodãozinho, vou pegar água micelar, que dentro eu botei nesse vidro, mas é água micelar da Nivea, aquela bem tradicional. Quem deu ideia desse vídeo nos comentários foi Val Costas, queria agradecer. Como no meu estado, gente, faz muito calor quase que o ano todo, minha make do dia-a-dia é uma make pra aguentar calor, tá? E é uma make que até tem muitos passos, apesar de ser do dia-a-dia. Porque como eu gosto muito de me maquiar, eu não consigo fazer uma make com muito prática, assim, com pouquíssimos produtos. Só se eu tiver atrasada. Eu já tenho um vídeo falando sobre make do atraso, vou deixar linkado pra vocês aqui em cima. Vocês sabem que é tocando, né? Nos três pontinhos, vai ter lá mais de Mia. Ó, saiu bem sujinho o algodão. Vou vim deletando essa pele com o creme facial de ácido hialurônico da Nivea, que eu tô amando esse creme. Então, tenho usado ele bastante. É um tipo de produto ótimo, ideal pro dia-a-dia, porque ele absorve bem rapidinho. Essa preparação de pele, no dia-a-dia, ela é bem mais básica. Eu costumo ter muito mais passos se não for no dia-a-dia. Ele é absorvido bem rápido, porque por isso que eu gosto bastante, deixa aquele colentinho, que eu acho fundamental pra make durar. Ó, abaixo dos olhos eu vou usar o Cica Eye Cream da Oceane. Que também é absorvido rápido, porque tem uma textura bem levinha. Então, pro dia-a-dia é ideal. E eu sempre, sempre hidrato muito bem minha pele. Posso ter pressa, posso não ter, eu deixo de fazer outros passos pra focar na pele. Filler Prime de Mari Saad. Minha boca é muito ressecada, então já dá uma nivelada. E hoje eu vou usar o Lip Oil da Vult, que hidrata bastante e prepara meu lábio bem pra receber o batom depois. Pronto, até que foi bem prático, né? Agora vamos pro primer. Eu costumo usar, é, no dia-a-dia, esse primer aqui, ó. Tinta do Prime da Essence. A My Skin Perfector. Minha cor é a 30. É a cor mais escura da marca, infelizmente. Tem vídeo falando desse produto aqui, já entrou nos meus favoritos, acho que mais de uma vez. Eu gosto muito dele. Olha, é bem aerado. É, com uma textura mousse. Tem que tomar cuidado pra ele não cair até. Ele dá uma nivelada nos poros, sabe? Um blan. E assim, ele já dá uma igualada na cor, porque ele tem uma corzinha que já dá uma amenizada nos pontos de vermelhidão e deixa a pele muito bonita. Eu adoro esse primer. E olha que eu não sou uma pessoa de usar primer, tá? Não acho que o primer faça muita diferença na maioria das vezes, no meu tipo de pele. Mas esse primer aqui eu gosto. Eu consigo ver uma diferença nele. Quando eu quero uma make bem levinha, sem base, quando tá muito quente, eu só uso ele corretivo. E super funciona. Olha, já deu um blan já na pele. Conseguem ver? Pro dia a dia, eu gosto de uma base que não tenha muita cobertura e deixa minha pele, assim, só melhorada, sabe? Vou usar o CC Nude Me, da Natura Una. Eu amo esse produto. Minha cor é a Castanho 22. Só que ele tem um subtom estranho, assim, meio que acinzentado. Mas acaba que dá certo na minha pele. Vou pegar um pincel Kabuki. E eu gosto de espalhar bem esse produto pra deixar a cobertura baixa mesmo, mais natural. Pra não craquelar. No dia a dia, eu venho com a base um pouquinho até na região abaixo dos olhos, se eu tiver com muita olheira como hoje. Porque eu tenho muita pigmentação, então, eu preciso cobrir sem muitas camadas. Então, eu coloco a base e depois venho com o corretivo. Porque, de forma geral, eu uso um corretivo camuflagem pra poder camuflar minhas olheiras. Mas, no dia a dia, eu não uso camuflagem, porque ele é muito pesado, né? Então, é fácil marcar e dar trabalho pra usar. Você precisa ter tempo. Então, eu já venho aqui com a base. Porque não é a coisa que eu faço se for pra um evento, tá? É só no dia a dia mesmo. Porque eu prefiro vir só com o corretivo de maior cobertura. Ó, deixei ela bem espalhadinha. E nem dou acabamento com esponja também, não. Não, não vejo necessidade. É só ter um pincel bom que não tem necessidade. Ela fica bem polida, fica bem bonita. Tenho gostado de usar esse corretivo, Retinal Cafeína Nano Lifting de Edora Glam. Minha cor é a 30. Eu perdi a tampinha dele, gente. Caiu aqui dentro do quarto, eu não encontro. Deve estar debaixo da penteadeira. Mas eu não consegui encontrar. Olha, ele tem um tomzinho, bem assim, do tom da minha pele. Então, já ajuda a dar uma camuflada. E ele é bem liquidozinho, sabe? Hidratante. Então, se você tem pele madura, pode testar que você vai gostar. Ele deixa o acabamento bem hidratantezinho. Espero um pouquinho, ele está absorvido. Não venho logo espalhando pra não perder a cobertura, que já não é alta. Tá? Então, espero um pouquinho e vou fazendo outra coisa enquanto isso. No dia a dia, eu costumo pegar uma paleta de face que já tenha tudo. Vou usar hoje a paleta Faceirol da Mari, que eu tenho usado bastante. Vou vir no tom Almond, que é esse aqui, pra fazer o contorno. Peles mais escuras que a minha, podem usar o Siena pro contorno. Ele é mais quente e bem mais... Meu pincel tá molhado. Vou trocar de pincel. Pronto. Agora, eu vou vir com o pincel que eu espalhei a base, dando batidinhas. Aqui eu não arrasto, porque eu preciso de uma cobertura maior. E se tiver necessidade, eu dou acabamento com uma esponja. Aqui abaixo dos olhos, eu costumo sempre usar esponja, mas o resto do rosto, não. Olha, hoje eu tô com bastante olheira, mas o corretivo até que funcionou pra um dia a dia. Não vejo problema maior em aparecer um pouco de olheira, porque eu tenho olheira. É uma característica minha. Então, assim, no dia a dia eu não me importo muito. Só se eu tiver no gude, ah, eu não quero aparecer com olheira. Eu uso alguma coisa mais pesada. Vou pegar esse pincel aqui, que esse lado tá seco. Vou vir nesse ginger aqui da Mari. E vou aplicar ele como blush. Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou fã de blush laranja. Só que esse eu achei lindinho da Mari. Gostei muito. Não sei porquê. Eu acho que o fundo dele é um fundo interessante. É diferente dos laranjas que eu já testei. Tem resenha completa com comparações dessa paleta. Vou deixar pra vocês no card também. Tô gostando de subir com blush até aqui em cima, ó. Que é uma tendência. Ah, vou fazer vídeo de tendência. Alguém aqui pediu? Eu acho que vocês têm interesse, né? De tendência de make, de 2022. Que tá atrasada. Mas eu vou fazer. Não sabia se vocês teriam interesse. Agora, eu vou selar essa pele. Vou usar o pó solto da Adverso pó banana. Vou vir com o pincel assim, ó. Mais denso. E vou tirar o excesso de marcação abaixo dos olhos. Que é onde eu tenho mais linhas. Então, se acumula rapidamente. E olhando pra cima ainda. Vou encostar aqui, ó. Se tiver muito calor, eu uso uma quantidade assim de pó. Se não tiver muito quente, eu uso menos pó. Aqui no busto, eu sempre tenho que passar muito pó. Porque eu suro bastante. E realmente, o pó aumenta muito a longevidade da make, né? Aí, eu vou tirar as marcações da testa. Que é onde eu tenho linhas também que marcam. E eu vou vir passando pó na testa. E agora, eu venho com uma bruma. Vou usar a bruma da Nina Secrets. Vou ficar com o rostinho parado e esperar secar pra gente voltar e fazer o resto. Antes que a bruma seque por completo, eu vou vir com o iluminador. Vou usar o Desert Sand da paleta da Mari. Com o pincel da Nina. Pro dia a dia, eu não uso muito iluminador, não. Sobrancelha no dia a dia. Ou eu uso meu dúo de sombra, que vocês estão cansados de ver. Se eu tiver com muita pressa, eu uso uma máscara pra sobrancelhas. Tipo essa da Fenza. Tem uma da Ruby Rose, que é super baratinha também. E ótima. Tem um aplicador mais fininho, bem fininho. Esse aqui é um aplicador meio gordão. Só que esse aqui, ultimamente... Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade pra usá-lo. Porque minha sobrancelha tá mais feitinha. Então, eu tenho que tomar cuidado com onde que eu encosto ele. Mas aí, se eu encostei em algum lugar que eu não gostei, que eu achei que ficou muito marcado... Eu venho depois com uma escovinha de sobrancelha. Faço assim pra esfumar. Aí, já acerta. O bom é o tom dele, que dá muito bem com o meu tom de cabelo. Ó, aqui eu já marquei demais ali no início, tá vendo? Onde ficou produto saturado no pincel. Por mais que eu tire, eu tirei o excesso aqui, ó. Por mais que eu tire, fica um saturado ali de produto. De sombra, eu gosto de vir com alguma coisa bem básica, assim, no dia a dia. Então, eu uso muito essa paleta aqui da Nádia e várias outras minhas. Mas hoje eu vou vir com essa. E nesse tom aqui, ó, frio. Eu acho os tons frios, como eu gosto bastante, mais fácil de me agradar no dia a dia. E eu acho que fica elegante, chique. Mas, às vezes, eu uso bem coloridinho também, tá? Se tiver um dia bem quente, eu saio com uma sombra coral, alguma coisa bem mais divertida. Mesmo se for dia a dia. Só não fica elaborando muito. É algo bem simples. Ó, eu marco aqui o canto externo do côncavo. E esfumo um pouquinho acima do côncavo, ó, acompanhando o formato do meu olho. Aí, vou pegar aqui da paleta da Francine, a Nine Essentials, esse tom de rosa aqui, frio. Com o mesmo pincel. Não fico trocando muito de pincel, só se eu tiver tempo. Porque o olho é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto de sombra trabalhada. Mesmo lugar que eu passei o primeiro tom, só que sem subir muito. Basicamente isso. Aí, se eu tiver afim, eu passo um brilho, se não, não. Vou usar esse tom aqui, ó, rosado da Francine. Adoro sombras rosadas, gente. E no canto inferior, eu vou usar, no canto interior, na verdade, esse tom aqui, ó, que eu ia passar no olho todo, que é tão bonito. Ele tem um glitter lindíssimo. É um glitter bem fininho. Como se fosse uma partícula de brilho, né? Muitas vezes eu saio com o olho todo mate, tá, gente? Aí, eu também costumo usar a parte de baixo sem nada, assim, ó. Se eu quiser alguma coisa mais leve. Mas hoje eu vou fazer a parte de baixo com vocês, vou usar esse mesmo pincel. Vou pegar esse tom rosa que a gente usou. Lembrando que aqui embaixo já tá bem selado. Então, se você quiser que fique mais pigmentado, tem que vir com um pouquinho de corretivo aqui onde você vai usar a sombra. Vou vir com o primeiro tom que a gente usou do paleta da Nádia. Vou passar bronzer, eu sempre passo bronzer, só se eu estiver muito atrasado que não, vou usar o Hot Cocoa da Mari. Eu acho que dá uma alegria na make. E deixa a gente mais bonita, né? O rosto bronzeado. De máscara de cílio, eu vou usar a Super Up da Nina. Eu uso qualquer uma, assim, se eu for ficar o dia inteiro fora e precisar que duro, eu uso a Ultra Resistente da Eudora. Mas, de forma geral, eu uso qualquer uma das minhas máscaras no dia a dia. Se for, quer dizer, essas mais finas com aplicador, menos grosso, porque as mais grossas é mais complicado de você aplicar. Você precisa de mais tempo. Então, eu uso essa ou a 7.0 Eudora. Como uma típica adolescente dos anos 90, eu amo batom. Então, nunca fico sem batom. É gloss, batom, gosto de todos da mesma forma. Hoje eu vou usar esse Volumon daqui de Cibernice, batom líquido. Eu adoro a coleção Volumon. Esse tom é lindo. Bom, não sei se combina esse batom com essa sombra, mas eu gosto, gostei. Eu acho que quebra um pouquinho o olho que tá mais frio com batom mais quente. Bom, gente, é isso. Me diz o que vocês acharam. Me conta quais são os truquinhos de vocês na make de dia a dia. Se você faz alguma coisa diferente, tem um ritual diferente, algum tipo de produto que te ajuda nessa make do dia a dia. Me conta o que você achou da make. Compartilha com alguém que me ajuda. Muito obrigada por assistir até aqui. Me conta qual o próximo vídeo você quer ver. Me conta o próximo vídeo.